Se dançar um com o outro, vamos brincar de ser amigos Caraveia, louvar e o melhor é sorrir, o que importa é ser feliz Vamos brincar, se dançar um com o outro, vamos brincar de ser amigos Caraveia, louvar e o melhor é sorrir, o que importa é ser feliz Vamos dar risada com a letra Vamos dar risada com a letra E Vamos dar risada com a letra O Tá faltando ir, tá faltando ir, vamos bailar na letra Vamos brincar, se dançar um com o outro, vamos brincar de ser amigos Caraveia, louvar e o melhor é sorrir, o que importa é ser feliz Vamos brincar, se dançar um com o outro, vamos brincar de ser amigos Caraveia, louvar e o melhor é sorrir, o que importa é ser feliz Vamos dar risada com a letra O Vamos dar risada com a letra Bá Pá, 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 pá Vamos dar risada com a letra Bú Pé, 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 pé Vamos dar risada com a letra Bó Pó, pá, 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 pá Vem então tá se caí, vem então tá se caí Já vou te acalhar agora Vamos brincar de dançar um com o outro, vamos brincar de ser amigos Galapéia não vale, o melhor é sorrir O que importa é ser feliz Vamos ficar se dançar um com o outro Vamos ficar de ser amigos Galapéia não vale, o melhor é sorrir O que importa é ser feliz Vamos ficar se dançar um com o outro Vamos ficar de ser amigos Galapéia não vale, o melhor é sorrir O que importa é ser feliz Vamos ficar se dançar um com o outro Vamos ficar de ser amigos Galapéia não vale, o melhor é sorrir